Oi mulherada, bem-vindas ao meu canal de mulher pra mulher, eu sou a Farrotes e hoje eu vou trazer vocês pra minha rotina diária Vou mostrar a vocês a minha correria de hoje, tá bom? Vamos? Ah, não se esquece mulher, já deixa teu like, se inscreve E aí a gente vai assistir o vídeo agora sem mais delongas, bora? Bom dia mulherada, bora começar esse dia Fazer um cafezinho Pra gente, ó, despertar Porque só com o café é meio pra despertar, né? Combustível de todo dia É o velho, é o velho Eu vou ensinar Resta noite Que fez o levo O carro Para cima Para rezar Para Para Carcarinho Para Para Castigo na aula de rapaz. Deixa eu mostrar aqui a aula hoje de artes. Aqui no fundo. Ui, quase deu. Mas vai ter que... Usando o reciclável. Vai ter que tirar foto desse reciclável. Eu já tirei. Ah, já tirou? Aqui é cápsulas, garrafa pet, garfinho, bolinha, até bastão. E pega a dor nas pernas e um borrachinho pra segurar ele em pé. Ah, e a cola também. Já terminou, Gabi? Ah, já terminou. Então dá tchau, Pro, que eu vou pegar na vida. Tchau, Pro. Até amanhã. Até amanhã. Deus te abençoe. Amém. E você também. Amém. Amém. E fui. Agora vamos cuidar na vida. Coragem. Vou criar coragem. Vou botar aqui logo umas roupas pra bater. Que é assim, gente. Tem que fazer, senão acumula. E aí não deu tempo de botar. Vou botar agora algumas. Vou colocar só as roupas claras aqui. Já bateu as outras. Agora a roupa clara e o tempo já fechou, gente. É só dizer que vou lavar a roupa, o tempo fecha. É incrível isso. Ai, meu Deus. Tá assim mesmo. Correndo aqui. Tô me remolando. Pronto. Correio da chuva. Olha pra isso. O tempo fechou mesmo. Vai deixar ali batendo, né? Vai ter também que deixar a máquina ligada na tomada. Espero que seja passageira. E a chuva é bem assim, ó. Não basta chover. Tem que ser chuva pra lá. Pra máquina. Deixa aí que não vai adiantar eu ficar aqui esperando a chuva passar. Porque não vai passar. E aí eu vou descer pra organizar. Gente, é quase meio dia. Que a aula acaba. E aí eu tenho que pegar esse tempo pra fazer almoço. Limpar a casa. Arrumar tudo. Fazer tudo. E aí tá aqui, ó. Tem aula ainda. Tem gente na aula ainda. Com essa cara de coragem. Tem cama pra arrumar. E se embora que eu vou pra cozinha. Não vai dar tempo pra arrumar a cama agora não. Que a cozinha tá assim, ó. Ó. Gente. Eita, meu Deus. Que hoje tem coisa pra fazer. Gente. Gente. Eu vou fazer mais um vídeo. Vai ter um vídeo novo. É limpando pra sujar de novo, né? Eu vou ajeitar o almoço aqui. Fazer alguma coisa rápida. Como sempre. Meio de semana. E aí. Vai empurrando os pratos aqui. E vai guardando. Eu vou temperar aqui o feijão, o macarrão. O feijão tá congelado. Dessa vez eu fiz um feijão. Congelei o feijão sem tempero. E aí eu vou fazer o tempero na hora. E gostei bem dessa experiência, viu? Como geralmente eu congelo o feijão já com carnes dentro. Cozinha já completa. Eu resolvi fazer diferente dessa vez. E gostei. Vou fazer mais vezes assim, né? Já botei o alho aqui. Agora eu vou colocar calabresa. Eu cortava bem pequenininho. Porque eu vou só fritar. Ela não vai cozinhar. Então eu vou botar pequeno. E os pedacinhos de bacon. Aqui é folha de louro. Dá um fiozinho de óleo. Que ele já solta gordura. Precisa muito. E aí eu vou fritar. Primeiro o alho. Depois que o alho estiver fritinho, eu boto a cebola. Boto a cebola. Aqui eu já tenho... Já botou tempero do macarrão também. Já cortei tudo aqui. Pra tá mais prático. Acabou de limerrinho. Cimentão. Eu vou botar tudo um pouquinho. Porque é todo feijão. É uma porção. Eu vou colocar um pouquinho de... Isso aqui. Safran. Pimenta do reino. E molho inglês. E sal. Eu vou botar só um pouquinho. Que eu dei quando vai pensar o outro. E agora é só colocar o feijão. Ah, e a pimenta de cheiro. Eu esqueci. Um pouquinho. O feijão é congelado. E aí eu vou deixar ele se congelando ali. Já vou fazer o macarrão aqui. Já o tempero do macarrão. Vou colocar logo tudo. Pra ir... Colocar logo tudo. É só cozinhar um pouquinho o tempero. O macarrão é com o macarrão aqui dentro mesmo. E agora eu vou ajeitar a carne aí. Prontinho. E já tô terminando aqui, ó. A salada de tomate. E é só um tomatinho com o coentrozinho picado. Só falta temperar. Já vou deixar temperadinha com limão. Pouquito de sal. E azeite. Cuento. Só falta carne agora. A mistura. Rafa, que eu vou deixar a mistura. A carne que eu preciso comprar. E aí eu vou separar aqui direitinho. E... Trouxe... Carne do sol também. E é o que eu vou fazer hoje. Carne do sol. Eu vou trazer... E vou preparar que é mais prática, né? Quem já faz dois trabalhos. Uma vez só. Esse aqui é o filé. Ô, Milly, vem cá. Me ajuda aqui. Pega aqui um... Coisa aqui de saquinho aqui, por favor. Peraí. Não dá agora não. Acho que eu cortei as poções muito pequenas. Não tem nada não. Cada saco eu vou colocando duas poções. Dá mais uma aí, né? Deixa eu colocar a poção pequena. Vai. Não dá mais uma. Agora vai a carne moída. Deixa eu ver quantas poções vão dentro. Não dá aí, Camila. Deixa eu ver. Uma poção. Aí eu vou dividir em dois. Então, só... Me dá dois sacos. Eu espalho assim, porque nada a descongelar é mais fácil. Dei um outro saco. Pronto, ó. Duas poçõezinhas. Agora a outra carne. Essa carne aqui eu fazei... Costela de rito. Eu vou fazer carne de panela. E também colocar no feijão, se quiser. Bem saborosa. Aí você vai só afastar as partes das costelas, mãe. Entre um ouço e outro. Não tem dificuldade não. E a carne só, que eu não coloco no congelador. A carne só eu boto na geladeira. Como eu vou fazer agora. Tem nem muito o que dividir. Com os pedaços pra fritar. E ficou dividido assim, ó. Aqui são os filé. Fazer bife. Carne. Costela de ripa. Aí a carne do sol. Pra fazer com cuscuz. E a carne moída. As carnes vermelhas são essas. A carne tá terminando. O macarrão já prontinho. Feijão. Olha a carinha de fresco. Feijão fresco. Todo mundo tá morrendo de fome já. E aqui a saladinha de tomate. Farinha, que não pode faltar. Aqui é salada de maionese. A farinha, que não pode faltar. De volta, mulher chata, com a vassoura aqui na mão. Já comi, já bebi, já enchi o bucho. Nem deu tempo, minha gente. Comi em pé, que nem sentar. Deu tempo. Porque aí, vou terminar de arrumar minha casa, tá? Super atrasado o tempo. Aí, aí, Rafa já forrou as camas. E aí, eu venho com a limpeza. Vou limpar aqui, ó. Varrer, tirar aqui. Varrer, passar o pano. Meu sequito quebrou minha filha. Trabalho quando não é pouco, aumenta mais. Quebrou meu sequito. Vou ter que passar pano com... Passar pano na casa com pano, com rodo. Aquele mesmo termo de antigamento. Que eu já não fazia muito tempo. E tô estressada por causa disso. Vambora, né? Fazer o quê? Tchau, tchau. 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 Ele também. Pronto. Passar pouco, que ele é bem concentrado. Na cozinha, não. E é isso, gente. Tudo limpinho. Tudo organizadinho. Meu dia a dia é assim, ó. Cada um no seu quadrado estudando. Eu agora vou sentar, né? Porque passei o dia todo sem sentar. Só sentei pra dar aula. Então, também sou filho de Deus. Vou ficando por aqui, mulher. Espero que tenham gostado. Se inscreveu. Se inscreveu? Se inscreveu não. Se inscreve já. Deixa teu like aqui. Se esqueceu no início. E até o próximo vídeo, gente. É isso.